Consumidores de planos de saúde reclamam do reajuste que terão de pagar a partir deste mês. É um reajuste de quase 8%. O aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde está acima da inflação e vai atingir cerca de 8 milhões de pessoas. Seu Francisco pagava cerca de 350 reais por mês pelo plano de saúde. Mas ele cancelou o convênio no início do ano porque os custos estavam pesando demais no orçamento. No momento eu não estou em condição de pagar um plano bom, um plano que cubra as necessidades. O comerciante de 57 anos pensa em fazer um novo seguro de saúde no mês que vem. Só que o novo plano vai sair mais caro. Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou o índice de reajuste anual, que ficou em quase 8%. O aumento está acima da inflação, que foi de 5% nos últimos 12 meses. A operadora que já emitiu o boleto sem reajuste de um contrato com o aniversário no mês de maio está autorizada a cobrar a diferença de forma retroativa. A empresa terá 4 meses para fazer essa cobrança. Já os boletos emitidos a partir deste mês devem vir com os novos valores. Se estiver acima do índice autorizado pela ANS, ele pode sim reclamar, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, quanto na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, de forma a fazer valer que o índice aplicado seja aquele autorizado. 8 milhões de brasileiros serão afetados pelo reajuste. Quem tem mais de uma pessoa que paga o convênio, o idoso também, pesa muito no bolso. Mas a principal reclamação de quem tem e usa planos de saúde é outra, a demora para marcar consultas. Além de eu pagar, e ainda tem que esperar 2, 3 meses para passar por uma consulta. Então também isso tem que melhorar.